Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Back, se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 10 de junho de 2023, o dia da final da Champions League e The Champions League! Só que antes de você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo, bom, mas já falei demais sem mais delongas, vamos embora pros jogos! Bom, tropa! Sábado ou amanhã, ontem foi um dia muito bom pra gente, graças a Deus, no nome do pai do filho, receba porém, vamos ser sinceros, né? Que jogo horroroso aquele jogo do Flamengo, eu não sei nem como saiu o gol naquele jogo, Flamengo só deu três chutes e fez dois gols, o Racing deu um ou dois chutes, fez um gol, nossa, que jogo ruim, né? Mas brilhou ali a estrela dos moleques do Flamengo e acabou cravando o nosso bilhete no final, eu particularmente não consegui fazer nada naquele jogo, não consegui nem entrar na vitória do Flamengo no segundo tempo, porque o jogo tava muito ruim. E vou falar pra você, se você tava vendo o jogo, procurando uma oportunidade e não fez nada, parabéns, você tava com uma leitura muito boa. E você que fez, entrou no clubismo porque o Flamengo vai ganhar e ganhou, parabéns também, teve medo e tirou onda. Matar fogo, o Flamengo do São Paulo, ele não tá levando cartão, não tá produzindo escanteio, o Flamengo teve dois escanteios mais uma vez, só teve dois escanteios no jogo todo, contra o Vasco não teve nenhum, no jogo anterior não teve nenhum, então tem que tomar cuidado, né? Porque esse estilo de jogo do Flamengo, a gente vai conversar isso no canal do Brasileirão. Beleza, vamos pro que interessa aqui, tô gravando, já rolou os campeonatos chinês, já bateu o nosso ambas marcam lá no jogo do Three Towns e a vitória do Shanghai lá com dois golzinhos de pênalti no escado do segundo tempo. Obrigado, juiz, e vambora! Tropa, 10 horas da manhã, campeonato sueco, a gente não tem mais as grandes ligas, a gente tem aqui, calmar, ah, deixa eu falar com vocês, pô, calma aí, rapidinho, rapidinho, sobre o nosso grupo VIP, tá bom? Que tão aberto às vagas, e o que vai acontecer? A partir de hoje, tá bom? Muita gente tava reclamando que não tinha condições de comprar o plano anual, então a gente vai abrir mais o plano mensal e o trimestral também, com valores bem mais acessíveis, né? Até porque vai ficar pouco tempo, porém, não dá o direito ao curso, tá legal? Você vai ter ali o mensal se quiser ficar só um mês, tentar farmar um dinheirinho, de repente, pra fazer a grana do anual, mas não vai ter o curso, tá bom? Vou deixar aqui, quem tiver interesse, quem quiser ver os novos planos que a gente colocou pra vocês, tá aqui o link e corre que são vagas limitadas. Agora sim, campeonato sueco, 10 horas da manhã, calmar contra a De GeForce. O que acontece? O De GeForce tem sido o saco de pancadas que a gente tem entrado nele, contra ele, na verdade. Ele é o 13º colocado, mas tem uma particularidade interessante. Primeiro, ele em 12 jogos sofreu 32 gols, é uma média de mais de 2 gols sofridos por partida, quase 3, na verdade. E ele como fora de casa, ele como visitante, em 5 jogos ele perdeu todos os 5 e sofreu 22 gols, ou seja, ele tem uma média de mais de 4 gols sofridos por partida jogando como visitante. E é isso que ele vai jogar amanhã, visitante. Vai pegar o Calmar, que é um time ali que normalmente parte de cima da tabela. O Calmar como mandante perdeu apenas 1 em 5 jogos, e aqui eu tô fechadinho na vitória do Calmar. Para colocar no bilhete dá pra ir com um empatezinho também, né? Acredito que é mais um jogo pro De GeForce não ganhar, no máximo é que ele deve arrancar um empate, não vejo ele perdendo, é um visitante horroroso. E também é um jogo bom para buscar 2 gols. Eu tenho um time que briga na parte de cima da tabela, que precisa ganhar de um adversário fraco, e o outro que é defesa horrorosa, 4 gols sofridos por partida fora de casa. E muito provavelmente a gente vai ver 2 golzinhos nessa partida também, tá bom? Aí fica a critério de vocês. O outro jogo das 10 horas é o jogo do Brabíssimo Malmo, que é campeão todo ano, mas vem de uma temporada ruim, né? Não foi campeão. Tá vindo aqui com força total, é o líder com 28 pontos, em 11 jogos ganhou 9, empatou 1, perdeu 1. Vai enfrentar o 11º colocado, o Várnamo, e aqui eu tô fechado com o Malmo, tá bom? Fechado com o Malmo pra vencer. Como eu falo pra vocês, cotação assim, acima de 1,50, 1,60 no bilhete é interessante com empate, né? Bilhete, como a gente depende de outros jogos, é bom a gente tá o mais tranquilo possível, né? O mais resguardado possível. Aí quer entrar numa vitória seca, buscar mais gols aí, faz uma entrada separada. Malmo tá bem, tem tudo pra ganhar, perdeu apenas uma na competição. Ó, só cuidado com isso, eu gosto de entrar em gols no Malmo, né? A gente costuma entrar. O Malmo em 11 jogos fez 28 gols, é média de mais de 2,5 gols por partida feitos. A gente sofreu 9, é um time que também sofre gols. Mas vai pegar o adversário que em 11 jogos fez apenas 9 gols, tá ligado? O time que tem menos gols do que a partida, sofreu 13, não sofreu tanto assim. Então cuidado com esse mercado de gols. Embora pelo Malmo seja interessante esse 1,5, pela parte do Malmo, que é um time que vai ter que se expor, tem que ganhar esse jogo. Vai pegar o adversário que pode segurar bastante o jogo, tentar dar uma truncada. Por isso que eu prefiro aqui, exclusivamente, vitória do Malmo, Malmo com empate. Não quer dizer que não vai sair 2 gols, tá? Pelo estilo de jogo do Malmo, normalmente sai. Mas é arriscadinha aqui por conta do estilo de jogo do adversário. Quanto à hora da tarde tem a final da Champions League Manchester City contra a Inter de Milão. Tropa? Inevitavelmente o City é favorito. Joga o melhor futebol da Europa. Favoritaço pra ganhar. Mas eu vou falar com vocês, toma cuidado com as emoções nesse jogo, tá bom? O City, ele é um time que não tem camisa. Eu não sei se vocês lembram há duas temporadas atrás, que ele jogou contra o Chelsea, um dos piores Chelsea, né? Que a gente já teve. E o City conseguiu perder pro Chelsea na final. Claro que era um estilo de jogo diferente, o City não tinha centroavante, jogava com o De Bruyne de falso 9. Agora tem o Haaland, né? Que não tem jeito. O cara tá cravando direto, embora não tenha decidido nenhum jogo importante. Se você olhar ali semifinal, não fez nem gol. No outro também, só fez cinco gol contra o Leipzig, né? Já tava decidido. Mas assim, o Haaland, ele tá precisando se provar em partida grande. Eu sei que vocês que são fãs do Haaland vão me criticar, mas se você pegar os jogos decisivos mesmo, o Haaland não cravou. Feio gol no Arsenal quando o jogo já tava 2x1, ou 3x1, não lembro que ele fez ali no último lance. Enfim, mas é o cara pica, não tem jeito. E assim, tropa, o que eu falo pra vocês também conterem as emoções? Aqui dando papo reto. A gente tem muito influenciador que tem um dinheiro legal, né? Uma banca legal. Muitos vão ao estádio. Eu não fui por conta da operação que eu tive que fazer. E vocês vão ver o pessoal apostando, sei lá, 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. Mas aquilo ali é o dinheiro deles. É o dinheiro voltado para marketing, tá? É o dinheiro que se eles perderem, não faz diferença nenhuma. Porque o que eles vão conseguir de retorno com visualização, com não sei o que, não sei o que lá, é muito maior do que ganhar a aposta em si. A aposta pra eles é o de menos. Ganhar a aposta. A parada deles é repercutir. Onde é que eu quero chegar com isso? Que você não é eles, tá ligado? Você não é eles, você tem o seu dinheiro, você tem a sua gestão, você tem os seus compromissos, você tem a sua banca. Então respeita a sua banca. Ah, é uma final de Champions League, pô, eu quero investir um pouco mais. Eu estou investindo 1%, vou investir 2%, vou investir 3%. Estou botando 5%, quero botar 10%. Eu aconselho? Não. Ah, tudo bem. Se você quer fazer, agora cuidado para não extrapolar. Caraca, fulano botou 100 mil. Então vou pegar aqui o dinheiro do aluguel, não sei o que, dormir e vou botar. Não, tá? Calma. Principalmente com quem é influenciador. Eu falo isso, porque eu me coloco no meio. Eu não costumo fazer essas ações assim, mas eu sei que são um tipo de ações que influenciam bastante vocês. Então toma cuidado. Trata como um jogo normal, apesar de ser final de Champions e sempre rola ali uma surpresinha. Então o que eu aconselho a vocês? Entrada simples, que eu já entrei assim que abriu o mercado. Menos 1 para o City. Handicap exéptico, menos 1 para o City. Quer dizer, o que é que se o City vencer por um gol de diferença, devolve. Eu acredito que o City tem tudo aqui para vencer o jogo e vencer até por mais gols. Caso ele consiga abrir o placar, a Inter vai ter que se expor e aí o City pode aproveitar mais. Tá bom? Entrada simples para mim. Essa é a ideal. Quero botar no bilhete. Pô, bota uma duplinha aqui, vitória do City com alguma coisa. Agora sim, tropa. Toma cuidado que o estilo de jogo da Inter é um estilo bem fechado. Joga com 3 zagueiros. É um time que vai sofrer, vai acabar tentando sofrer ali o máximo que puder aguentar. Explorar um erro do City, uma bola parada, que o pessoal da Inter é muito forte, um contra-ataque. Então a Inter vai tentar truncar esse jogo no máximo que ela puder no começo. Por isso que gols se torna perigoso. Eu gosto de gols nesse jogo se a gente tiver o City abrindo o placar já, ou a Inter abrindo o placar. Quando esse placar for aberto, na verdade, aí eu acho interessante já buscar mais gols. Porque aí a gente vai ter um time sendo eliminado, que precisa pro desespero, e outro que pode aproveitar. Enquanto tiver 0x0, eu não vou me aventurar no mercado de gols. Tá bom? Pra mim ainda a melhor entrada é a favor do City. É embora a Inter tenha camisa, a Inter tá pagando bem. Buscar aqui algo positivo pra Inter. Por exemplo, num bilhete. Um handicap asiático mais 2. Quer dizer que se o City ganhar por 2 gols de diferença, devolve. É uma final de Champions. Final de Champions não costuma ser elástico assim. Se a gente pegar as últimas finais, a gente não tem placar de 3, 4 gols. Tem na prorrogação. Mas no tempo normal, não. Então, muito cuidado com esse jogo. Se você não sentir confiança em fazer nada, não precisa apostar. Apenas assista. Tá ligado? Como um espectador, como um amante de futebol, que vai querer ver um jogão de final de Champions. Mas é um jogo que eu chamei mais atenção. Porque todo mundo sabe que o City é favorito. Todo mundo sabe que o City joga o melhor futebol da Europa. E eu falar aqui que vitória do City é a melhor opção, eu sei que vocês sabem. A minha ideia, realmente, nesse vídeo desse jogo, é alertar vocês sobre a empolgação de uma final de Champions. A empolgação que movimentos de influenciadores fazem. E que eu não estou falando que é errado, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando isso. As pessoas, o influenciador, ele tem que criar engajamento. Tem que interagir com o público. Vocês gostam também? O pessoal pode estar alto e tal. Eu só estou falando para vocês tomarem cuidado, para não deixarem isso motivar vocês a fazer. Porque eles têm o dinheiro separado para isso, né? Eles, nós. Eu coloco nós, que eu sou influenciador também. Mas você não. Então vai devagar, vai na sua gestão. Pô, gostei daquela tip lá do amigo. Então vai lá, vai na sua gestãozinha. Pô, é final de Champions? Vou botar, dobrar. Beleza. 2%, sei lá. Mas vai devagar, tá bom? E é isso. Cuidado, o jogo tem tendência a ter pouco canto. Mais pelo lado do City, claro, se tiver canto. Mas o City também é um time que trabalha muita bola. Tem que ver, final é foda. Final de Champions, time nunca ganhou. Tem que ver como o City vai estar com o emocional, tá ligado? Esse é um jogo difícil. É um jogo, para mim, um jogo truncado. E eu não vejo jogo de 4 gols, tá? Gols, para mim, é esse aqui. Menos 3 gols e meio, é 1,44. Não acho que o City vai meter 4 gols assim, não. Só se a Inter tomar um gol no começo e for igual maluca para frente. Fora isso, tendência de ser um jogo truncado. Também às 4 horas, Série B, temos o nosso Vila Nova. O grande Vila, que está jogando um futebol redondinho. Segundo colocado, 23 pontos. Perdeu apenas uma dos 10 jogos que disputou na Série B. E digo mais, o Vila Nova, ele tem um jogo a menos que o Vitória. Se ele ganha esse jogo a menos, ele é o líder do campeonato. E o Sport tem dois jogos a menos, né? Se o Sport ganhar esses dois jogos, ele empataria em pontos com o Vila. Para você ver como está essa campanha boa do Vila. Joga dentro de casa contra o Guarani. O Vila Nova, que está invicto em casa. São 4 vitórias e 1 empate. Sofreu apenas 1 gol dentro de casa. E vai enfrentar o Guarani, que em 6 jogos, ganhou apenas 1. Vou falar para vocês que eu estou fechado aqui com o Vila Nova, com o empate anula. Para colocar o bilhete, como está uma cotação alta. Esse empate anula do Vila Nova, já dá para fazer uma dupla com outro jogo. Interessante, tá? E é interessante para a vitória seca também. É outra coisa que eu gosto. Como a defesa do Vila tem sido muito boa dentro de casa. Um dupla chance para o Vila Nova, com menos de 3 gols e meio. Menos de 4 gols no jogo. Vai dar uma cotação interessante, hein? Gosto, ó. Menos de 3 gols e meio em todos os últimos 10. O Guarani, menos de 3 gols e meio em 9 dos últimos 10. Gosto desses poucos gols aqui também. 4 horas da tarde, Brasileirão. Coritiba contra Santos. Jogo interessante, porque o Coritiba precisa ganhar de qualquer jeito. É o lanterna da competição. Nenhuma vitória em 9 jogos. Sofreu 20 gols. Pega o Santos, né? O Santástico. Time de poucos gols, né? Em 9 jogos. Fez 9 gols. Sofreu 8. Vou falar para vocês que, para mim, é um jogo que pode surpreender aqui no mercado de gols, tá? O mercado de 2 gols que já está pagando quase 1,50 pela necessidade do Curitiba. É um jogo que o Curitiba tem que ganhar. No planejamento dele para não ser rebaixado, dentro de casa, quando o Santos tem que ganhar. E a gente vai ter data FIFA agora. É importante o Curitiba ir mais tranquilo. Teve a volta do Alex Manga, que já chegou, ferrou no Palmeiras. Vou falar que, por mais que a tendência desse jogo seja da gente não ver 4 gols, pelo estilo de jogo do Santos, menos 3 gols e meio nas últimas 10, 2 gols aqui para mim, vou te falar que me pega. Me pega para caramba. E vou falar para vocês também, hein? Algo a favor do Santos aqui não é ruim, não. Não é ruim, não. Algo a favor do Santos. Mas, enfim, eu tenho um canal novo que, além de conteúdo lá, handicap asiático, banca pequena, deixo o vídeo lá quase todo dia, eu deixo palpites do Brasileirão, exclusivo do Brasileirão, com as entradas que eu estou fazendo da minha banca e estou planejando para vocês. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui também, do canal novo. Tá legal? Clica lá, já vai para o vídeo. O vídeo vai sair hoje, sexta-feira. Então, já vai estar com todas as entradas que eu estou fazendo da minha banca pré-live. Que graça, tá? Então, se inscreve lá e vamos embora. Para a gente fechar, né, que eu não vou falar da Série A aqui, ó, Corinthians e Cuiabá, jogo interessante aqui, mas não, Brasileirão, só no canal novo. Vamos na Série B? Para a gente fechar, às sete e meia da noite, eu tenho o Ceará contra a Série B. Aqui eu estou fechado com o Ceará. O Ceará, no último jogo, eu entrei nele, estavam oferecendo um handicap que o Ceará podia perder por um gol contra a Tete Goianiense, porque não existe isso, tá ligado? O Ceará, ele tem um bom time, o Ceará é um forte candidato para subir, vai estar jogando em casa contra o CRB. Aqui eu estou fechado com o Ceará para vencer e empate anula no bilhete. Também, tá bom? Então é isso, tropa, fechamos nossos jogos. Quem não quiser assistir o canal novo, vai ficar sem um brasileiro. Ah, tá vendo que eu estou no marketing também, ó? Quer o canal novo? Ó, arrasta para cima, ó. Tá vendo o clique aqui, o link aqui do Brasileirão? Arrasta para cima. Então é isso, já nos vemos amanhã, que seja um dia bom para a gente, que hoje, sexta, a gente já conclua aí um dia maravilhoso. E quanto com a presença de vocês amanhã, estamos chugadinhos, hein? E lembrando que tem os novos planos do Grupo VIP, as vagas vão fechar, estavam três meses fechados e, provavelmente, quando acabarem essas vagas, a gente só deve abrir novamente daqui a três meses. E estamos junto, muita fé, para cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha para a gente. Primeiro jogo, Malmo, empate anula. Fora de casa contra o Várnamo. E, para fechar, menos de três gols e meio na final da Champions entre City e Inter de Milão. Essa nossa dupla deu total de 1,78 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ou o próximo disso. E, estamos junto, muita fé, para cima. E, vamos lá.